Olá e bem-vindos a mais uma sessão de férias de scrap com a carocha Eu tenho aqui os meus 3 mini-álbums que eu fiz nestas últimas sessões Este aqui utilizando os rolos de papel higiénico E estes dois aqui utilizando os restos do meu stock Nesta rica caixinha que eu tenho aqui E o que é que eu vou fazer agora? Vou continuar a utilizar os restos para decorar os álbuns Este eu vou deixar para o fim Eu vou querer fazer algo com estes dois Por isso, eu até vou fazer isto por partes O que eu tenho aqui para me ajudar a utilizar os restos São os meus cortadores Os meus cortadores, não os meus punches E também os meus cortadores Eu fui escolher alguns cortantes que cortam um bocadinho as pequenas Por exemplo este ali, o de meio mais pequenininho Só para decorar estes dois quadrados Tenho ali aquele pequenininho ali O maiorzito talvez E pronto, só para me ajudar estes Acho que vou querer utilizar muito Estes são muito cheiros, adoro utilizar isto E então, também tenho aqui o meu big shot Desta vez não me esqueci de trazer o meu big shot Outra vez acho que só trouxe os meus cortantes E não trouxe o big shot Desta vez tenho cá as duas coisas E de resto, tenho também o meu punch com os tabs Adoro usar este punch Este punch é da Artmeo Não esquecem-se Adoro este punch Olá Nidia, tudo bem? Estou... Vou continuar a fazer aqui os meus... Trabalhar nos meus mini álbuns que eu fiz nos últimos dias E vou continuar a fazer as sessões de utilizar os restos E os restos vão ser para decorar aqui os álbuns Que acho que é isso que os nossos restos podem fazer muito bem Antes de decorar os nossos álbuns também E não só... Opsi, peço desculpa que acabei de tocar no meu computador Portanto Vamos só tirar aqui estes pré-cortados Por outro sítio E... Bem... Ontem tive a fazer este Eu já colei tudo E também já abri aqui umas... Com o meu punch circular Com este aqui Abri aqui uma... Uma janelinha para poder colocar um... Um fotomate E poder tirar Fui fazendo... Cada vez mais... Tipo em escava E já colei os meus papéis também E agora é só decorar Vê assim como ficou Ok Mais 22 Sim... Alguns destes papéis... Nivea... Alguns destes papéis... Utilizei... Como por exemplo este aqui... Utilizei no teu... No teu junk journal Este foi do primeiro workshop... Do Paper Scrappers... Do Paper Scrappers... Graphic 45... Este é do... Pony Bunny... Weekend Market... Este aqui... Também alguns restinhos que eu tinha de umas trocas... E este é um... Um restinho de... 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 De Kay & Company... Não... De Kaiser Croft... De... Um patrocínio da loja de lembranças soltas... Eu recebi uma folha... E aqui este... Este é o... Bo Bunny... Aqui também do primeiro workshop que nós fizemos... Um... A capa tem... Nem polegadas certas... Tem... Olha... Tem 14,5... Por... Um bocadito mais que 10,5... Eu agarrei em dois pedaços que eu tinha que pareciam mais ou menos iguais... E a única coisa que eu cortei à medida foi aqui a lombada... Para caber aqui as minhas argolas... Por isso... E por dentro eu fiz... Fiz... Pockets... Fiz... Pockets... Não colei lá em baixo... Como estás a ver ali as argolas... Se não colei... Está aberto... Precisamente porque... Ao meter aqui o... O... O photomate... As argolas... As argolas... Vão parar... Por isso... Não colei aqui em baixo... Usei de gastar cola... E... Pronto... Portanto... Vamos então aqui escolher mais uns... Papéisitos... Para decorar... Epsi... Peço desculpa... O meu computador hoje está mais perto do meu cotovelo... E eu não estou lhe dando assim umas pancadinhas... Mas são de amor... São de amor... A partir... E aí... De que colocamos... Estou só aqui a escolher os meus gestinhos para aqueles meus pequenininhos. Se eu encontrei aqui, não. Se é aquilo que me estás a perguntar, não. Mas também não fui procurar mais, sou sincera. Já me cansei, já me enjoei de tanta procura. Não me aprecio ir procurar mais. Também agora já não adianta que já cancelei. Tenho aqui estes restinhos até assim pequenininhos, só que eu gostei tanto do papel que eu bordei. E agora vamos ver o que é que vamos fazer para os utilizar. Bem, eu estou com vontade de fazer tipo banners, ou seja, triangulozinhos. Acho que este teria ficado aqui muito bem, porque é um azul forte. Vou cortar assim a olho. Há cortadores para isto, cortantes para isto, mas eu não tenho. Então, para isso, vou fazer a olho. O meu filho ainda não adormeceu. Por isso, vamos ter que andar a ouvi-lo. Ele está ali a cantar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, chega triângulos. Vamos lá. Galera. Estou claro, vou deixar com as multidão de estação. Vou citar, então, aqui vai lhe voltar. Eu vou precisar do que se eu trouxe agora. mais clarinho por baixo por isso vou agarrar aqui uma cartolina qualquer, branquinha mais bege exatamente, acho que isto vai ficar melhor agora é só colar até vou utilizar uma Teciglub, olha e encontrei a tampa de uma Teciglub uma pessoa quando está na procura de outras coisas simplesmente não encontra o que está à procura mas vai encontrando outras coisas a minha filha acabou de atirar a chupeta para o chão isso significa que eu vou ter que ir lá cima ele decide sempre fazer estas coisas quando eu estou a gravar não, ainda não experimentei aquela cola olha e essa era uma ah não sei se é onde é que ela está sei, sei e para dizer que esse também não sei onde ela está mas sei encontrei-a novamente quando estava à procura de descartar encontrei-a novamente e acho que até coloquei por aqui algures neste aqui porque é neste que eu tenho as minhas colas agora o meu filho está-me a chamar eu por acaso vi lá no meu armazém e eles já venderem uma verde sim é dessa que estás a falar Níria? o que os clubes são 3 euros eu ia te ver qual é o preço lá no armazém na verdade fui lá ontem e trouxe cartolina diz gel é de lá ver a próxima vez que eu for lá já trouxe ver a nossa cartolina agora só tenho que ir à gráfica cortá-la mas ir com o Miguel é um bocadinho difícil ir à gráfica cortar aquilo ah! não é preciso cortar aquilo por isso acho que vou ter que esperar pela próxima semana temos que falar do chipboard estás à vontade para falar o que é que tu querias aposto-te ver lá quantos é que tu queres porque para trazer aquilo tudo de comboio já sabes como é que é eu comprei 10 para nós ou seja 60 para mim e para ti e se tu quiseres alguns dos meus também podes levar alguns dos meus se eu precisar é mais fácil ir ao armazém do que tu ires cá por isso se precisar é mais do que os 30 sinceramente não sei se te leve mais do que 30 pelo comboio para ti não sei se mereces sou muito marzinha não sou o filho está-me a chamar tirou a chupeta para o chão e agora chama deixa-me só cortar estes que eu já trato dele sim também posso trazer mais quando fomos para Londres é uma ideia se precisar de mais do que os 30 já temos algumas meninas inscritas para o workshop da caixa Nidia ok deixa-me lá cima então ver como é que está o Miguel e levantar-lhe a chupeta já e a chupeta Obrigado. Obrigado. Vamos ver se ele adorbece mesmo agora. Porque ele não está com grande vontade. Ora bem. Não é que a gente só vai precisar de 4. Ok. Tudo bem. E agora vou fazer de maneira para deixar esta pontinha levantada. Para poder colocar a foto por baixo. Quer dizer, só vou pôr aqui a cola no fundo. Se a minha cola quisesse sair, não é? Este teciglu, pá. Seca num instantinho aqui na ponta, no biquinho. Para o dia 15 eu já não posso, Nidia. O problema é ir. Eu para o dia 15 até vou para a serra. Vais lanchar? Nidia vai lanchar, pessoal. Pronto. Nidia vai me abandonar e vai lanchar. Olha. Ó Nidia, ainda estás aí? Antes de lanchar, ainda estás aí? Olha aí. Queres lanche? Eu ofereço-te. Espera aí. Eu ofereço-te. Olha o que eu andei a fazer ontem. Estava com bolinhos no forno. Fiz um enorme recipiente de... Foi eu que fiz. Sim senhora. Eu queria fazer S's, mas isto tinha que ser com aqueles sacos de pasteleiros. E o meu saco de pasteleiro tem um biquinho muito fininho. Então quando eu fiz o S ficavam assim muito pequenininhos. E então pronto. Fiz oitos. Fiz oitos e depois fiz coisas assim para quem quiser ser maior. É a receita dos S's sim. Mas fiz oitos. São os S's à carocha. E olha estão muito bons, muito bons. O meu marido também gostou deles. E olha tenho aqui biscoitos a dar-me para o Natal. Tenho biscoitos até o Natal. Estou mais a bala a lanchar e até já aniria. Não demores muito. Tchau, gente. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Primeira página, aí com os restinhos. Eu até gostei do efeito aqui dos triângulos. E se eu repetir os triângulos por todas as páginas, ficar tipo simétrico? Estou com vontade de fazer coisas simétricas. Mas também estou com vontade de fazer outras coisas. Eu faço página a página, certas páginas com triângulos. Ora, agora, o que é que eu vou fazer? Posso manter a ideia dos triângulos e fazer tipo molduras. Vocês nem gostam de ver o que é que eu estou a fazer, mas não. A Níria não me diz que não me estava a ver. Eu acho que vai ser este. Aqui em baixo, apesar de vai ter que ser um bocadinho mais fina. Onde é que eu tenho aqui é um lápis que escreve, como não tenho a ponta cheia de cola. Ainda não fui arranjar o meu lápis. Ou a fial. Ainda não fui a fial. Ainda não fui a fial. Então os dois serem iguais, mas vamos cortar os dois juntos, assim isto vai ser cortado a olho. Vamos lá. Aqui o que eu estou a fazer é só mesmo para... que os ingleses chamam de layering, ou seja, colocar camadas mais em cima da outra. Tem um papel mais clarinho. O meu aqui, este é bastante escuro, arranjei um clarinho. Ok? E depois outro mais. Outro poderia ser da mesma tonalidade deste escuro aqui ou noutra cor. Eu arranjei aqui um azul e vou pôr assim um por cima do outro. Com licença. Olá, olha a Xeni voltou, tudo bem Xeni? E agora vou pôr só aqui embaixo e vou deixá-lo aberto, quer dizer, só vou colar aqui nas pontinhas para que ele fique aberto para eu poder ainda colocar a fotografia por baixo. Ok? Muito obrigada, Xeni. E só uma espelha rosa. Tudo bem. Tudo bem por aqui? E tudo bem mais ou menos. Mas está tudo bem. Está tudo ótimo e por aí, Xeni, tu estás boa? Estou só a cortar um xizinho cá em cima. Está um bocado grosso. Ok, agora o que mais é que eu posso fazer aqui em cima? Uns diamantezinhos. Que tal? Ou triângulos ou diamantes. Eu vou manter nos triângulos. Eu gostei dos triângulos. Isto ali os meus triângulos. Acabaste agora finalmente o teu álbum? E já colocaste no paper scrapes para nós vermos? Nós somos umas cuscas, sabes? Queremos ver tudo. Tudo, tudo, tudo. Tchau. 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 Mas vai ter que levar mais uma vez aqui para baixo, mas eu preciso de mais 4 para aqui para este lado. Parece que a gente está a dizer que queria primeiro fazer um filme para mostrar os pormenores. Acho muito bem. E vai ser o teu primeiro filme. Então olha, é o teu primeiro filme, aconselho-te a falar já no teu filme. Esquece de mostrar dedinhos e mostrar onde é que estás a fazer e musiquinha. Tens que falar. Habitua-te já a falar porque assim vai ser muito mais fácil. Eu vejo sempre pelos vídeos do Youtube as pessoas que no início começam a mostrar os seus projetos com musiquinha de fundo, mas tarde ou mais cedo acabam sempre por falar. Por isso começas já a falar. Tens a sabor? Ou ninguém te entende. Estou a brincar. Se tiveres a vontade fala, fala. Mas é um conceito que eu começo já a falar e depois disso passa-te no estanto. Não tenhas vergonha nenhuma de falar. E vais ver que com vídeos a falar vais ter muito mais pessoas a verem os teus vídeos. A Xenia acha que vai falar. Acho muito bem. Ah, podes agradecer em inglês à vontade. Não tenhas medo. Vais ver que isso passa-te. Se te habituares logo do início vais ver que isso passa. Eu também no início fazia vídeos com som, não sem som, com musiquinha. E tive uma americana dizendo que se eu fizesse com voz que era muito melhor. E em tudo isso tinha vergonha, não é que tinha vergonha, mas tinha assim um bocado... Era tímida. Porque o meu sotaque em inglês era assim um bocado estranho. Mas... E ela tinha razão. Se eu tivesse começado mais cedo era muito melhor. Porque uma pessoa habituas-se de tal maneira que, olha, está à vontade e mais nada. Por isso, começa logo do início vais ver que isso... Não custa nada. Oi. Está a trovejar o meu pessoal. Aqui na aldeia está a trovejar. Ou senão, é um gajo de moto, ali ao fundo. A fazer muito barulho Ora bolas, agora não tenho espaço para esta Aqui, aqui, atrás um pouquinho aqui 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 Afinal, acho que o brilho que eu estou a ouvir Não é travelada É um avião 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este é um bocadinho azul e este aqui é daqui. Pronto. Para que eu passe um bocadinho. Vamos então colar isto. Só aqui nas pontinhas. Gostas dos papéis? Dos meus restos. Para acaso tem aqui uma combinação boa. Mas de menos qualquer resto do bovani continua a ser giro. Vamos lá. 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 Ok, isto está a página, o giro, temos já a primeira, e isto está juntado, por isso posso colocar sempre na foto, com baixo, e depois a segunda página está assim. Com licença, peço desculpa. Ora bem, mágica, agora triângulos, onde mágica eu posso pôr triângulos? Estas páginas são diferentes, não são simétricas, como estas me desenharam, por isso posso fazer algo de linha aqui, e algo com este aqui. Usar os papéis deste aqui, e usar os papéis deste ali. E então, o que é que eu faço? Para continuar na linhagem dos triângulos. Agora, eu aqui tenho três destes, que eu posso pôr aqui. Um, 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 um. Só três. Ok, mais uma cartelinazinha. Um, 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 um. Meu filho sempre não vai para andar mais. Estou desgraçada. São quase seis horas eu não dormo. Mas também vai ter que aguentar. Ele vai adormecer quando são horas de levantar. Consegues abrir o bebê? Faz um basqueiro aquele garoto. Tudo para não dormir. Mas está cheio de sono. Ele antes de ir para a cama esfregava os olhos. Sobreche. Obrigado. 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 Estes vão fazer a mesma coisa, vou só aplicar cola aqui de baixo, para as pontinhas ficarem levantadas, caso que a foto venha até aqui de baixo. Obrigado. 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 Ok. Muito obrigada. Os nossos convidados, que são três, que estão aí a ver, podem fazer o login, né? Os nossos convidados nunca fazem login, caramba. São muito tímidas. Pronto. Esta página ficou assim. Eu deixo em aberto para que a fotografia possa ir meter-se aqui debaixo. Ok? Portanto, próxima página. Temos a primeira. Ok. A primeira, com os triângulos hitos aqui. A segunda, com os triângulos hitos cá em baixo. E também a terceira, com os triângulos hitos cá em baixo. Esta aqui, a diferença é que tem uma bandazinha e eles vão até cá abaixo. Ok? Por acaso, está a ficar muito chique, sim. Agora vamos para esta página aqui. Esta página é da Graphic45. Por isso, vou ter que arranjar um rastinho da Graphic45. Que eu não sei se tenho algo. Deixa-me só puxar aqui isto mais para a frente. Senão não vejo nada. Tenho este aqui. Tenho este aqui. Que é o que eu vou utilizar. Que até é da mesma página. Ora bem. E assim, assim, assim. Ora, isto é clarinho. Posso até ver se eu tiver uma cartolina em Bordeaux. Para pôr por baixo. Gostas dos papéis de quem? Do Graphic45? E nunca os encontras? Ah, mulher. Digo-te já, tu podes encontrar o Graphic45. Ora, Graphic45. Lojas em Portugal. Temos. Ora, quem é que tem a Graphic45? Não sei se é lembrança. As soltas têm. Eu agora, como nunca procuro o Graphic45, não sei se é lembrança das soltas. Agora eu tenho o Graphic45. Mas é uma questão de ir ao site e ver. Quem tem o Graphic45 é também a loja em Coimbra. Crafty Papers. E não sei quem mais. E posto nas lojas online. Como a Crafty Charlie. Crafty Charlie tem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Olha, a Xenia está a dizer que vai começar um novo álbum e está a perguntar se faz em rosa ou em verde e que tal rosa e verde. Por acaso é assim, em termos de combinações de cores, quando eu faço um álbum em cor de rosa, eu emburco cor de rosa já agora. Olá Suzete, tudo bem? Eu emburco cor de rosa, então a maneira de eu quebrar o rosa é pôr-lhe verde. Então por isso minha amiga, pode usar os dois, fica muito bem. Estava para usar este lado aqui, ou seja, este lado, mas vi que ao cortar, cortei em pedaços de borboleta. Ou seja, aqui já não dá para ver que eu potei as borboletas. Aqui vai ficar giro, eu acho que vou fazer assim. Vamos ver como é que fica. Mais uma vez, meninas, estou rouca. Mas isso acho que vocês já estão habituadas, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esta é a parte que custa mais cortar, acho que tem angulozinhos várias vezes. Colar e depois voltar a cortar, enfim, mas é uma coisa que relaxa. Quem gosta de scrapbooking, adora. Suzete, então, mulher, diz-te qualquer coisa, tu estás boa? Ouça, Suzete. Onde foste? Será que ela ficou offline? Eu já não estou a vê-lo ali com o login feito. Agora bem, vou ter que arranjar aqui mais um. Ok. O que está a Marisa a fazer? Suzete a perguntar, afinal Suzete ainda está connosco. Ora, eu estou a continuar a minha saga dos restos de papéis. Comecei ontem a fazer aqui dois álbumzinhos e agora estou a descurá-los com restos de papéis. só para vos mostrar o que é que vocês podem fazer com os vossos restos. Porque acho que eu ouvi uma menina no Paper Scrappers que acho que a conversa começou com a Anabela a mostrar um armariozinho com gavetas que ela comprou. e depois ela pediu soluções para guardar os restos e depois ela pediu soluções para guardar os restos. E houve uma menina que acho que até foi a Nidia que disse o seguinte. Bom bom era opiniões ou sugestões do que fazer com os restos. Porque guardar os restos toda a gente consegue. Isso, há muitas ideias. Agora, o que fazer com eles, acredito que nem sempre há ideias no que fazer com os nossos restos. Há pessoas que sim, que têm aqueles floradores pequenininhos e vão cortando. Mas, eu sou sincera, eu já fiz isso e acabei por nunca usar aquilo que cortava. Porquê? Porque os restos de papéis muitas vezes não davam com aquilo que eu estava a fazer. Por isso não podia utilizar aquilo que eu tinha cortado. E então, preferi deixar os meus restos todos inteiros. E depois, quando fosse preciso, usasse, como por exemplo aqui, eu selecionei os restos que eu queria. Aqueles que tinham mais ou menos o mesmo tom, os mesmos padrões, etc. E usei-os todos juntos. E assim resultou melhor. Então assim, posso cortar o que eu quiser. Tenho os meus cortadores aqui, prontos para utilizar. E se a precisar deles, vou lá buscá-los e corto na hora. Agora... Ora bem, isto eu vou querer fazer... Assim... Tchau. Um... Tchau. Tchau. Ok, mas acho que vai ficar de giro, ah meninas, peço imensa desculpa desta minha ruquida, mas eu vou falando menos, não é falar menos não, senão vocês não maturem, vão sempre a olhar sem o falar, não é grande coisa não, vocês querem um vídeo a falar. Não, não é grande coisa. 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 Este aqui, olha, este aqui eu vou fazer uma coisa diferente e vou usar aqui um dos meus cortadores. Vamos ver qual. Vamos ver que tem assim uma moldurazinha mais em cima, outra mais abaixo. acho que vai aquilo ali. Desculpa pelo barulho. Agora bem, este aqui. Agora bem, este aqui tem ficado bem ali, mas não quero este. Agora vou assumir uma cartolina. Estou cá cortar, eu tenho aqui o meu bico shot ao lado, não o vou pôr em cima da mesa. Ok? Ok? Por isso vocês não vão ver muito bem o que é que eu estou a fazer. Tá? Então, vamos lá. Não sei se vou utilizar este, mas fica cá na mesma. Deixe-me só cortar outro, porque ainda dá para cortar mais um. Então, vamos lá. Vamos lá. A coisa que custa mais é tirar aqui estes coisinhas todas que não saem quando são cortadas. Vai chover? O meu vizinho traz aí que vai chover. Tenho a roupa lá fora. Se calhar é melhor ir lá trazer para dentro antes que comece mesmo a chover. Depois vou para secar. Eu detesto quando a roupa se molha com a chuva. Ela fica tão dura, tão dura, tão dura que eu tenho que lavar outra vez. E acho que é isso que eu vou fazer mesmo agora. Vou tirar a minha roupa da chuva e já volto. Meninas, dois minutos. Tchau. 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 Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Mas, realmente, o vento ameaça a chuva. Por isso. Pus a roupa na garagem. E assim não me tenho que me preocupar. Estas coisinhas são muito chatas, pá. Estas coisinhas são muito chatas, pá. Estas coisinhas são muito chatas, pá. Espera aí que eu já vos mostro. Estou a ponderar a ficar assim a página, ups, assim, ok? Agora, corto outra igual e ponho nas duas páginas assim. Ou acham que assim fica bem, utilizando os centros. Assim, assim, fica bem? Já está assim? Moldura e oval ou moldura e moldura? Vamos chamá-lo assim, senão eu não sei qual é a primeira, qual é a segunda. Moldura e moldura ou moldura e oval? Escrevendo-se assim, chamando-lhe de pronomes. Moldura é uma moldura. Ok, então, problema número 1. Eu não sei se tenho mais uma cartão de cartão da mesma cor. Mas pode ser que eu tenha naquele verdinho. Espera aí. Hum, isto também pode dar. Vamos ver se eu consigo encontrar um ferro. Isto é fixe, se eu tivesse mais agitado, sim, senhora. Ok, fica aquele verdinho. Ora bem, não estou a cortar. Ok, fica bem. Fica bem. Ok, fica bem. Isto vai, isto vai, isto vai, e isto vai, e isto vai. Ok, e assim? Eu não tenho outro bordô, por isso vai ter que ser um bordô e um verde. Bolas, agora não sei se gosto. Deixa-me ver assim. Até quer dizer, não sei se gosto porque, realmente, tenho, quando se colocar aqui a foto, isto basicamente não se vai ver, não é? Vai ficar assim. Por isso, quase que não se vai ver o interior. Fica bem? Não é? Acho que fica bem. Vou deixar assim. Oh, meu Deus, agora vou ter que tirar... Onde é que está a minha agulha? Já da outra vez não encontrei a agulha. Mas depois encontrei-a. Estava metida no meio da rede de pesca Do pai da Níbia O meu filho simplesmente não dorme Ah, mas vai ter que aguentar Porque eu agora estou a trabalhar Agora está mesmo a chamar E eu não sei a nome Mas ela é capaz de ter uma prendinha na fralda Por estar ali a chamar Ora, que horas são? São 6 horas Vou só tirar os buraquitos desta E vou ter que ir Não se piquem Quando estou a fazer isso, está bem? Picar, não Quando eu tirar aqui os buraquitos deste Vou ter que ir lá em cima a ver Como é que está Um amiguinho pequenininho Estava a dizer há pouco Há pouco, Shani Que gostas dos Acho que foste tu Que gostas dos Custadores de moldura Mas não tens muitas Não há sim muitas, não Por onde escolher Em termos de molduras Molduras, não há sim muitas É uma pena Porque realmente é o que se utiliza mais É o que se procura mais Pelo menos eu estou sempre a procurar molduras Ora bem Deixe-me só ir lá em cima Ver o que é que se passa ali com O raférezito E já volto Antes, deixe-me só Por isto no lixo Se não vai para o chão Já volto Já volto Ah, bom Obrigado. 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 Então, vamos colar. E nem sei se ele vai dormir. Mas, vamos ver. Agora, este aqui é muito complicado para colar. Porque isto é só buracos. Como não gosto nada de colar e ver cola sair. Isso é só respondente para ver se resulta também. Obrigado. Agora, eu aqui nestes nem sequer estou a deixar aquela aberturazinha. Para depois colocar a fotografia por dentro. Porque, como eu tenho os interiores, corto a fotografia do mesmo tamanho e basta colocar por cima. Que ele encaixa perfeitamente. O meu problema com este é que ele já é tão pequenininho. E o espaço onde eu coloco a cola já é tão limitado. Que eu tenho mesmo que colocar cola em toda a volta. Tenho medo que isto saia. E depois só coloco aqui com uma coladinha. Não para o momento. Vou só por aqui os centros. A Nídia foi tomar o seu lanchinho e foi embora. Não voltou. Grande Lange Nídia, pá. Acho que já acabou o ramadão, por isso ela pode comer à vontade. Isto é só uma cola não permanente. Por isso posso voltar a tirar e pôr quando quiser. Isto há mais uma página feita. Ok? Portanto, recapitulando. Temos esta. Estas aqui. Esta. 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 E agora vamos fazer esta aqui. Esta aqui. O que é que eu faço esta? Não sei. 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 E se eu fizer assim uma coisa no diagonal? Vamos ver se eu ainda tenho mais destas papéis. Aqui restinhos. No material. Vamos ver se eu ainda tem. No material. Ops. Acho que vai pagar lá. Ok. Vamos ver. Eu não tenho cá money. No brilhinho. Por isso isto vai ter que ser à mão. Talvez não tanto à mão Eu faço assim com a régua Já é um bocadinho melhor Agora e um lápis que escreva Aqui Isto é tudo a olhómetro Por isso Se estiver torto Está torto Scrape um pouquinho mais direito Vou cortar aqui duas tiras Uma mais larga e outra mais fina Uma para cada lado A mais larga vai ficar em baixo E a mais fina em cima E assim em cada página Tenho o contraste da outra E a mais fina em cima E a mais fina em cima